Música Oferecimento, o Window Blue, proteção com transparência Alto Líbano Caminhões, o seu revendedor Foton Center Casa, a casa da construção E loteamento top do parque, o melhor do canedão espera por você Aqui em Doha, no Catar, seis horas a mais em relação ao horário de Brasília Por isso, este lindo cair do sol Dedicado a você Bom, por conta do Mundial de Clubes, muitos eventos estão acontecendo aqui em Doha E eu vim prestigiar um com as presenças do ex-goleiro Júlio César e ex-atacante Bebeto Ambos com história marcante no Flamengo Lógico, o tema é a decisão do Mundial de Clubes Hoje o Flamengo defende com todos e ataca com todos também Numa velocidade muito grande Mas vamos lá Acho que o Liverpool, todo mundo conhece o Liverpool E tem uma grande equipe também Vai ser um jogo difícil para a gente Mas a gente tem que acreditar Temos que acreditar nesses meninos aí Sem dúvida nenhuma, acho que tem tudo aí para entrar para a história aí do Flamengo E no Brasil também, né? Primeiro, você já foi campeão do mundo? Olá, Barão, meu parceiro Depois de, acho que, 38 anos, né? De querem registrar essa competição de novo Na Europa, você é bem sincero Na Europa, as pessoas lá, os jogadores, os seus clubes, não dão tanta importância como nós, os americanos, sabe? Então, mais um motivo aí para o troféu ir para o Flamengo, né? Então, acho que vai ser bem entregue se o melhor ganhar Lembrando que o Jorge Jesus não tem nenhum problema Todos os atletas estão à disposição Não há qualquer jogador suspenso Ele terá a força máxima para enfrentar no sábado o Liverpool decidindo o Mundial de Clubes Como eu sei que você curtiu o pôr do sol Tira uma foto aí Tira uma foto aí Tira uma foto aí